Fala galera, meu nome é Felipe Alexandre, está começando mais um vídeo. Estou indo agora lá no mercado fazer umas comprinhas e eu vou levar vocês comigo juntamente para vocês terem aquela comparação dos preços Brasil-Portugal. Eu sei que vocês gostam muito, me pediram para eu poder fazer esse vídeo novamente, então eu vou fazer novamente para vocês darem uma olhada, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, já maratona os outros vídeos aí, dê uma olhada aí e seja muito bem-vindo. Então, bora lá para o mercado e bora gastar! Galera, aqui é pasta de dente, vai até lá embaixo. Aqui a gente sempre pega Colgate, eu vou pegar uma dessa aqui, R$2,92, que a gente quer ficar com dente branco, né? Então, eu vou pegar uma dessa e vou pegar uma normal também, tá? Uma dessa daqui, tem essa daqui que vem duas, tá? R$3,29. Vou pegar uma dessa aqui também. Depois tem oral B, depois tem tudo aqui. Tem também uns enxaguante bocal, eu vou pegar um também porque o meu está acabando também. Vou pegar esse da Colgate aqui que está na promoção, que a gente é pobre e gosta de promoção. Olha, isso aqui eu sei que vocês gostam muito. R$2,29. Tamanho do poche da Nutella. Isso aqui é para morrer de diabetes mesmo. Olha. Esse aqui é o Corredor da Perdição. Salgadinho. Eita lá, é a Doritos. É meu preferido. Tá. Aqui, Doritos. 1,7 Doritos. Vai, 1. Tá aqui. Tem Lace também, 1,79. Tá o Lace. E tem salgadinho pra caramba, gente. Tem chips também. Nossa. Ó. Chocolate. Esse aqui é o preferido da galera. Esse aqui, chocolate Milka, 1,59. A barra menor. Depois tem essa gigante aqui, 3,99. E tem chocolate até ali embaixo. Pacote de M&M. Olha o tamanho desse pacote de M&M. 3,55. Kit Kat. Agora, não se engane com o preço. Essa aqui é a marca do mercado. Ó. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. Muito bom. Azeite. Tem esse mundarel até lá na frente. Tem os mais famosos aqui, que é esse galo aqui, que é a marca boa. Esse aqui, Oliveira da Serra, muito boa também. 2,99. O galo tá 4,49. Depois tem a marca do mercado continente. 2,39. O azeite. Não é porque é do mercado que é ruim, não, viu, gente? É muito bom, viu? Tem esse aqui, herdade do esporão, 7,34. Top. E tem tempero pra caramba. Agora aqui, pasta, arroz. Vamos pelas pastas. Vai daqui até lá na frente, lá, pessoal. Então, começando aqui, tem essa aqui, 79 cêntimos. Tá aqui. 500 gramas, pessoal. 500 gramas, 79 cêntimos a pasta. Depois, 1,59. 1,59 aqui. 500 gramas também. 1,39. 1,39. Esse aqui já tem 1 quilo. 1 quilo de espaguete. Eu acho que é 1 quilo. Tá pesado. Tá pesado, eu acho que é 1 quilo. Depois tem esse aqui, que é da marca do continente também. Tá 1,9. 500 gramas. Espaguete aqui é muito barato, pessoal. Macarrão, hein? Macarrão é barato. 79 cêntimos. E aqui tem o arroz. O arroz, a gente sempre pega o arroz basmático. Que é da marca do continente mesmo, esse aqui. Basmático. Tá 1,59. Esse arroz aqui é muito bom. Bom e barato. Então é do jeito que a gente gosta. Eu vou pegar dois. Porque é bom demais. Mas tem outros também, que é um pouco mais caro. 1,39. Tem uma agulha. 4 real. É tudo coisa boa, pessoal. Tudo coisa boa e barata. Do jeito que nós pobres gostam, hein? E as cargas aqui, pessoal. Aqui é preço, hein, ó. Quatrocentos e sessenta e quatro gramas de picanha. Oito e oitenta e um, ó. Ó. Essa daqui já tem trezentos e noventa e cinco gramas, ó. Sete e cinquenta. Oito e dezoito. Bife da vazia, ó. Quatro e dezoito. Pensa num bife bom, esse da vazia aqui também. É boa, hein? Essa daqui, ó. Bifana. Isso aqui é carne de porco, ó. Isso aqui é uma delícia, ó. Fritinho, panado, ó. 2,86, um quilo. Quase um quilo de carne, galera. 2,86, ó. Isso aqui é bife pra caramba, meu. Tem asinha de frango aqui, ó. Tem quatrocentos e sessenta e duas gramas. Tava um e noventa e nove. Tá noventa e dois cêntimos de euro, ó. Vou pegar um. Asinha de frango. Ó. Filézinho de frango. Filé de frango. Quatrocentos e noventa e sete gramas. Três e setenta e dois. Três e setenta e dois. Três e setenta e três. E o filé de frango. Depois tem dois frango inteiro por seis e quarenta e oito, aqui, ó. Batata frita. Vamos comer batata frita que a gente gosta também. Vou pegar essa daqui. Porno juliente. Dois e quinze. Eita, isso aqui é pros pé de cana. Olha aí, galera. Cerveja. Aqui, pronto. É a sagres. As mais famosas. E a super bock que tá ali na frente. Isso tudo aqui é cerveja, ó. Olha o tanto de cerveja que tem aqui, ó. Então, vamos lá. A caixa. A caixa tá nove e oitenta e nove da cerveja. Ó, a caixa tem vinte e quatro garrafinhas, ó. Vinte e quatro cervejas. Nove e oitenta e nove. Depois tem essas aqui, ó. Boêmia. Um euro cada uma. Garrafinha. Você pode levar o pack também. Mas a minha preferida é essa sidra aqui, ó. Summersbee. Cinco e oitenta e cinco. Leva seis. Ou pode ser essa latinha por um e dezenove. Isso é uma delícia. Essa sidra aqui, ó. Um gelinho, limão. Ô, delícia. Essa bandida do Pomar também. Top. Um e dezenove a latinha, ó. Ó, Super Bock. Oito e noventa e quatro a caixa, ó. Com vinte garrafas, galera. Depois tem cerveja preta também. Cristal. Dois e vinte e nove essa garrafona. Heineken. Ó. Nove e noventa e nove. Vinte e quatro garrafinhas de Heineken aí, ó. Depois tem essa aqui também, ó. Doze e noventa e nove, ó. Dá pra beber até cair, ó. Aqui a parte das brabas, das bebidas alcoólicas mesmo. Pra aquelas pessoas que cerveja já não faz mais nada. E aqui tem uns whiskeys, ó. O dia que denos tá custando aí vinte e dois e noventa e nove. A JB tá doze e oitenta e nove. A Jamerson tá dezenove e noventa e nove. E é top. Aqui é barato, galera. Dezenove e oitenta e nove. Tem Bacardi. Tem Jim. Beirão. Beirão. Dez e noventa e nove. E a Gamaster. Essa aqui é... Essa aqui é do demônio, hein. Dezesseis e noventa e nove. Cadê? Eu tava tentando achar a Greguse. Tá aqui, tá aqui, ó. Greguse. Quarenta e seis euros e noventa e nove, ó. Ciroc. Quarenta e nove e noventa e nove. Aristof. Doze e noventa e nove. E é isso aí, galera. Isso aqui, quando vocês virem pra cá... Meu Deus, ó. Tem umas pessoas da minha família que não podem vir, não. Dois dias tá morto. Mas é isso aí, Jim. Pra quem é fã de Jim, tem o Bombay, dezesseis e quarenta e nove. Aqui são os ovos. Tem essa parte todinha aqui de ovo aqui. Aqui não tem o carro da galinha. Trinta ovos por dez reais. Então a gente compra ovo aqui mesmo, ó. Um e noventa e nove. Vinte e quatro. Isso aqui é da marca do... Do continente, que é do mercado. Mas é muito bom também. Vou levar um ovinho também. Então, galera. Acabamos de chegar lá do mercado. Já estamos aqui. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que nós compramos, tá bom? E o valor total da nossa compra. Lembrando que essa compra não foi aquela despesa do mês. Mas eu procurei mostrar bastante coisa pra vocês lá no mercado. Então vamos lá dar uma olhada quanto que deu aqui, tá bom? Nossa comprinha. Batatinha frita, salada, um pouco de mistura, um pãozinho de queijo, algumas besteirinhas aqui. Outras coisas de higiene pessoal. E aqui está a nota. Então, total a pagar, quarenta e sete e cinquenta e um. Então, galera. Quarenta e sete e cinquenta e um. Essa daí é a compra que a gente faz mais, assim, de... Desses artigos de quinze em quinze dias. Depois nós fazemos mais aquela despesa maior. Então, essa daí é... Lembrando que não vale a pena converter. Porque quando vocês chegarem aqui, vocês vão trabalhar e ganhar em euro. Então, muitas das vezes eu vejo bastante comentários que falam... Ah, mas o valor deu quarenta e sete euros. Se eu multiplicar por seis, vai dar a mesma coisa que aqui. Talvez até mais caro. Então, assim... Mas não vale a pena vocês converterem. Porque quando vocês estiverem aqui, é em euro que vocês vão ganhar e gastar também. Tá bom? Fiz de novo esse vídeo que muita gente pede pra eu fazer, pra ver os preços como tá. Ah, eu cheguei há pouco tempo aí do Brasil. E realmente tá tudo caro. Tomei um susto quando eu cheguei aí. Mas é assim, né? Muitas pessoas também planejando virem pra cá. Então, a gente já vai mostrando aí o que o pessoal pede. Tá bom? Obrigado por ter ficado aí até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das informações e do conteúdo. Se gostaram, dá um joinha aí no vídeo, pra que esse vídeo venha chegar aí pra mais pessoas. E se inscreva no meu canal aí. Segue no Insta. E brigadão e até a próxima. Bye!